Ô, tá gravando aí? Tá gravando! Fala galera, beleza Jonas na área, fazendo o primeiro vídeo aqui do canal, sim galera, várias pessoas estavam me pedindo pra me colocar vídeo nesse canal, mas eu nunca colocava, eu só gravava assim com meus amigos, assim e tal, mas não era nada com intenção de postar, e esse eu resolvi montar esse canal pra mim, na verdade eu já tinha esse canal há dois anos, dois anos e meio por aí, mano, pra quem não sabe, eu sou aqui do sul e faz meio frio, meu calor, e eu não sei o que diz, Que também vocês podem até perceber que o meu sotaque é um pouco diferente, né? Não, não sei não Não, não sei Não, não sei Eu sou a mão Que também você pode até perceber que o meu sotaque é um pouco diferente E eu tenho 16 anos E galera, o que que eu gosto de fazer, eu gosto de gravar vídeo e eu também gosto de falar com meus amigos no Skype, mano, pra quem quiser conversar comigo no Skype, mano, meu Skype vai estar aqui embaixo, manda mensagem, né, já troca uma ideia lá, beleza? Meu Facebook também, vou deixar o link aqui na descrição, você vai entrar direto no meu Facebook, e lá você vai ter meus amigos e já era, nós bateu um papo, né, beleza? Mano, como eu tava falando, o que eu gosto de fazer é basicamente isso, não tem os casos que eu gosto, mano, eu falo que eu não gosto, mano, eu fico muito estressado com uma coisa no Marcelo, eu tô tendo tempos do Marcelo no Arturo, eu fico muito gavo, na moral, e também, eu sou muito detalhista, mano, qualquer coisinha que me incomode, Eu fico, tipo, eu fico ajeitando, mano, tipo, ó, deixa tudo certinho, coisinha, tá vendo? E isso também me incomoda um pouco, porque eu faço muito tempo limpando aquela mesma coisa e não fica bom, não fica perfeito do jeito que eu fico aqui, muito perfeito, tá vendo? Meu canal vai ser basicamente de vlog, tipo, como vocês estão vendo agora, e alguns daily vlogs, e se eu conseguir, vou tentar espalhar os meus amigos dessa vez, né? E também, mano, eu visitando alguns lugares de bicicleta, porque na minha cidade tem bastante cachoeira, e lá dá pra fazer uns videozinhos na hora, ok? Valeu? Então é isso, eu vou finalizando por aqui, quem gostou eu já deixo lá, se você tá chegando agora, nem eu aqui no YouTube, já se inscreve aí, pra não perder mais nenhum video que eu vou postar a partir de agora, beleza? Porque nessa ou na outra semana eu já vou estar postando vídeo de novo, obrigado por assistir até aqui, mano, tenham todos um bom dia, e até o próximo video, valeu!